As infrações sobre duas rodas movimentam a emergência da Santa Casa e lotam o pátio do Detran em Sobral, no Ceará. Até abril deste ano, a frota de motocicletas em Sobral já chegava a 42.876 unidades, segundo o Detran. Somente este ano, 545 motocicletas irregulares foram leiloadas pelo órgão. Outras 150 continuam apreendidas. Só a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais 92 motos na Operação Duas Rodas, realizada entre os dias 8 e 10 de maio, entre as cidades de Itapajé e Tianguá, na BR-222. Nessa Operação Duas Rodas, em três dias, fiscalização de Itapajé até a Serra de Tianguá, pela BR-222, Foram recolhidas 92 motos. Infrações como pilotar sem capacete e conduzir motocicleta de chinelo ou embriagado é uma prática comum e vem contribuindo para movimentar a emergência dos hospitais deste município. 346 pessoas já deram entrada na Santa Casa de Sobral com fraturas ou traumas causados por acidentes com motos somente este ano. São quase três acidentes por dia. Na tarde da última quarta-feira, 10, um homem foi visto pilotando uma motocicleta com a perna direita amputada pelas ruas de Sobral. Segundo informou seus parentes, ele perdeu a perna em um acidente. Além de não ser habilitado, a moto não possui as adaptações exigidas pelo Detran. Pilotar motocicleta com uma das pernas amputadas e sem as devidas adaptações é uma infração gravíssima sujeito a multa de R$ 293,47 para o proprietário do veículo. É necessário que haja uma adaptação no veículo a fim de que ela possa acionar todos os comandos do veículo e que isso proporcionará segurança viária para o próprio condutor e para os demais usuários da viagem. Para conduzir motocicleta sem a perna direita, é preciso fazer algumas alterações na motocicleta. Dentre elas, adaptar duas rodas traseiras e, além de adaptar o pedal de freio de mão, o condutor tem que passar pela perícia médica do Detran e tirar uma carteira de habilitação especial. Tchau!